O S-HANK Deus amado, como eu odeio essa missão. De longe é a missão mais difícil de se conseguir o S-HANK na minha opinião. No primeiro capítulo. Mais difícil é o que o chefe do primeiro capítulo, o Balteus. Eu não sei o certo qual é o trigger do S-HANK nesse jogo. Mas a única coisa que eu tô notando até agora é a velocidade. Então... Fique muito ligado com a velocidade que você vai completar a missão. Seja um! Seja um! Seja um! Seja um! Não ligam muito pra gasto. Não aconselho armas pesadas aqui. Por exemplo, um combo que muita gente usa nessa missão que eu vi online. É o pessoal trazendo Pulsword com a bazuca. Então ele da o Stagger com a Pulsword. E o tiro de bazuca pra finalizar o robô. Funciona... Bem sólido também, eu tentei. Primeira vez que eu consegui ele foi até assim. O S-Hunt, no caso. 61. Eu acho que há mais do que uma dessa vez. A máquina está abaixo. Deixe-me, fique chato. E o Walter, ele fica falando, né? Que tem que tomar cuidado e tal. Porque o inesperado pode acontecer. Seria coisa, né? Então, basicamente, fica ligado. Porque vai ter uns inimigos escondidos aqui. São três. Viu? Não deixe eles fugirem. Não deixe eles fugirem. Se eles fugirem vai dar problema pra todos. O problema é que eu digo comer tempo, né? Eles são bem fracos. E se você não achar eles de primeira, aqui eles vão te dar uma emboscada. E eu suponho que isso seja um trigger pro S-Hunt, sim. Então, faz. É mais rápido, mais fácil de matar eles. Menos problema. Agora vem a parte chata também, pra variar. Vamos dar um spawn em quatro inimigos. É... Três snipers e um melee. Então... Então você vem aqui e esperar. Tem gente que diz que é melhor matar o melee primeiro. Tem gente que diz que é melhor matar o melee primeiro. Tem gente que diz que é melhor matar o sniper primeiro. Mata o que você quiser. Segue o seu coração. Valeu agora. Sossoca porrada em todo mundo. Essa é real. Ó. Ó. 621, above você. 3 deles. Não. Como você pode ver, as vezes eles ficam presos na... Um. 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 ampun. Vai, tá ligado? Ou até mesmo usando um anual aiming, se você tiver muito dedo. Eu não aconselho porque é difícil pra cacete, né? E velocidade é o jogo, né? Então termina rápido, sem problema. Punk S. Graças a Deus. Mais uma finalizada.